Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Câmara acaba de informar que eles bloquearam por três meses o cadastro negativo. É isso mesmo, não podem passar informações negativas dos clientes, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui, não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloca aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 9 de abril, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020, eles aprovaram uma lei que suspende por 90 dias negativar pessoas que estejam devendo no mercado aí para os birôs, ou seja, não pode negativar no SPC Serasa, não pode no Boa Vista, não pode na Code, não pode no SPC Brasil. Olha que loucura. Porém, agora vai para o Senado para dar o veredito final. O texto é mais uma medida para enfrentar a pandemia do coronavírus, a Covid-19, na qual, segundo os deputados, os clientes que estão devendo não estão devendo porque querem, estão devendo porque não têm condição, literalmente, de pagar suas contas devido à situação que está. Ou seja, você está devendo, você não tem condição de pagar, o banco não pode, as instituições financeiras não podem negativar você retroativo a 20 de março. Ou seja, fica valendo a partir do dia 20 de março para cá durante 90 dias. Ou seja, de 20 de março para cá, não pode negativar as pessoas no SPC, no Serasa, no SPC, no SCPC Boa Vista e no Code, no caso Control Credit. Segundo o deputado, essa medida tende a ajudar as pessoas que estão em busca de crédito. Ou seja, você está devendo na instituição financeira, eles não podem negativar você no SPC, mas você pode buscar crédito em outros lugares onde você não está devendo. Então, os bancos, as instituições financeiras onde você não deve, eles não vão ver que você está devendo, que você não está negativado, então você poderá ter crédito para poder passar essa onda e conseguir pôr as contas literalmente em dias, segundo ele. Segundo os deputados, o contrário, eles acham que essa lei de não deixar negativar os clientes agora, só depois de 90 dias, a pessoa vai conseguir pegar o crédito, sim, só que vai pegar com juros absurdo de caro, porque o banco não tem informação negativa da pessoa, porque eles não podem passar, os birôs não podem passar, então os juros serão altíssimos. Então, cabe a você, caso a lei aprove literalmente pelo Senado, vocês então fiquem atentos à taxa de juros. Se for abusiva, vocês acham que não deve pegar, vocês não são obrigados a aceitar, tá bom? Vamos ver um pedacinho do texto referente à situação de isenção aí por 90 dias. O relator da proposta rebateu a crítica e afirmou que é preciso ter sensibilidade neste período de calamidade. Segundo Lemos, a economia brasileira está paralisada, amargando inúmeras perdas em função da restrição de circulação de pessoas por meio de isolamento e quarentenas. Algumas pessoas falaram de aumento de juros, isso não tem nada a ver. A questão é garantir que o bom pagador não se torne mal pagador e aquele que esteja em situação difícil tem acesso ao crédito para cumprir seus compromissos, inclusive com a Folha e com os seus fornecedores, explicou. Portanto, a Câmara dos Deputados aprovou a suspensão de cadastro negativo, que seria negativar você no SCPC, nos birôs que eu acabei de falar, por 90 dias com data retroativa a 20 de março, tá? 20 de março a 20 de abril, a 20 de maio a 20 de junho, tá? E assim essas pessoas que estão necessitando de crédito, consigam pegar um crédito aí com as outras instituições financeiras e assim poder pagar e honrar suas dívidas, tá certo? Tá aí pra vocês mais uma nota aqui no canal, referente aos vídeos que nós estamos produzindo diariamente do coronavírus aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. No nosso quadro, e agora, Leandro? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Até o próximo e com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho